Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo brasileiro para celular Android Esse jogo aqui, ele é lançamento Então família, já quero ver todos vocês se inscrevendo aí abaixo agora, pra tá fortalecendo pra gente chegar à marca de quem tuscar E rapaziada, a meta pra esse vídeo aqui vai ser 100 likes, vamos bater 100 likes aqui então Família, esse jogo aqui, mano, ele é pra todos os celulares, beleza? O download dele vai estar aqui abaixo pra todos vocês estarem baixando, já vai agora baixar esse jogo, rapaziada Que esse jogo aqui é muito foda e ele é lançamento, mano, vou tá pegando a minha moto aqui, família Dá um liguzão, bora pegá-la aqui, bora ver como é que a gente entra nela aqui, ó Pera aí, ó, aí, ó, subimos na moto, rapaziada, daquele jeitão, bora mudar a câmera, ó Dá um liguzão pra vocês irem, ó, primeira pessoa aí, ó, daquele jeito, ó Se liga, rapaziada, e o jogo é completo, cara, ó, ó, se liga Ali vai ter logo a favelona, ó, se liga, bora tentar lançar um grau, rapaziada Ó, vamos ver se vai Bora ver, ó, toma Eita família, cê é louco, mano, ó E o jogo é 100% brasileiro, tá ligado, rapaziada, isso que é da hora, mano Tá ligado? Muito top, mano Bora subir aqui na favela, então, ó, dá um liguzão pra vocês irem na favela, rapaziada Cê tá doido, mano, comenta aqui o que você acha que faltou nesse jogo, tá ligado? E como você tá trabalhando também nesse game, cara, ele é 100% brasileiro, mano Muito top Só falta um tráfego mesmo aqui nesse game, né, pra deixar o jogo bem da hora Dá um ligue na favela aí, rapaziada, ó Se liga, ó o barzinho, deixa eu tá descendo aqui, ó Não, liga o capacetezão ali no banco Cê tá doido, ó Olha aí, rapaziada, cê é louco, mano As cadeirinhas aqui, ó Então, mano, o game aí, rapaziada Tá em desenvolvimento, né, mano Muito da hora, cara, cê é louco, mano Tem celular também, o jogo, rapaziada, ó Deixa eu tá dando um rolezinho aqui, ó Bora lançar aquele grauzão, ó, toma, aí cê toma, fi Ó, bora lançar na primeira pessoa, ó Toma, rapaziada Daquele jeitão, ó a quadra ali, ó, cês viram, ó Chama no grau, fi, esqueça tudo Rapaziada, ó, toma Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, mano É, o celular desse jogo, né, rapaziada Vou tá apertando aqui no celular, ó Que vai ter o banco, ó Tem uns 600 reais no banco, vou voltar E tem como a gente trabalhar também no iFood, né Como vocês tão vendo ali, ó O iFoodzão, o jogo tem até iFood, mano Cê é louco, fi Olha ali, rapaziada, ó Sistema de fome e sede Bora tentar entrar no minimapa? Não vai, né, mano Mas ali, ó, pra vocês verem, rapaziada, ó Tem ali, ó, o posto de combustível, né Pra gente tá abastecendo a moto Bora comer alguma coisa então, rapaziada Porque eu tô vendo aqui que a nossa sede tá diminuindo bastante, mano Então bora lá comer alguma coisa Bora comprar aqui um cachorro quente, ó É um cachorro quente? Acho que é um hot dog, né Bora comprar aqui, ó Da tiazinha Acho que é isso mesmo, mano Ah, é, várias coisas, né Sanduíche, hot dog Vou comprar uma água Me vê uma água aí, moça Deixa eu ver, ó Bora tomar outra água Vou comprar aqui um sanduíche, né, rapaziada Vamos que vamos, ó Sanduíchezão aí, brabo Daquele jeito, comprar uma coxinha, mano Mais comidas em breve, beleza Então é isso, rapaziada, ó Já enchemos ali É... O status de fome, né Bora tomar mais uma água, né, mano Toma um refrigerante agora, ó Já enchemos tudo, beleza Agora não estamos com fome Tranquilo, ó Que sistema da hora, mano Cê é louco Vamos trabalhar aqui, então, rapaziada No iFood, mano Bora começar aqui, então, ó As entreguinhas online, ó Que jogo top, cara Meu Deus, mano Bora, então, subir na moto, né, rapaziada Pra gente estar começando as nossas entregas Será que vai ter uma entrega na favela, mano Já tá marcada ali no minimapa, né, rapaziada Pra gente estar fazendo a nossa primeira entrega E é na favela Olha que da hora, rapaziada Deixa eu chegar daquele jeitão aqui na favela Ó, vamos que vamos Logo no finalzinho aqui, rapaziada, ó Bora ver aí qual casa que é Aqui, ó Logo aqui, mano Nessa construção aqui, ó Deve ser uns pedreiros que pediu, né Bora, então, finalizar, rapaziada Entregas finalizadas Pra concluir Vá até o celular e fecha o aplicativo Não, não vou fechar, não Temos que finalizar mais entrega, né, mano Vamos que vamos A outra entrega, acho que é lá no posto, né Perto do posto ali, ó Como tá marcado ali, ó Que jeito Bora jogar na primeira pessoa, então, rapaziada Primeira pessoa aí pra vocês verem Como é que o bagulho é da hora Daquele jeito Ó o posto aí, rapaziada Dá pra gente abastecer, ó É perto do posto, né, mano Tem até a praia, o jogo Olha que da hora, rapaziada Ó, é logo aqui, ó Vamos tá entregando aqui, então, ó Daquele jeito, ó Bora Deixa eu tá descendo aqui Aí, ó Bora finalizar, rapaziada, ó Finalizar a entrega Finalizamos Bora pra próxima Bora passar aqui perto da praia Olha a praia aí, rapaziada Olha que da hora, mano Então, família Esse aqui, mano É o novo jogo brasileiro Para celular Android, rapaziada Muito top, mano Tem duas entregas pra gente tá fazendo, cara Então, a entrega é pra fazer aqui, ó Uma entreguinha aqui, ó Duas, né, mano Marcada no minimap Vamos finalizar aqui nesse Nessa área aqui Meio que de rico, né Que é perto da praia Então, finalizamos aqui Mais uma entrega E bora agora pra última, né, mano Bora então daquele jeito Pra gente finalizar essa entrega aqui Com chave de ouro Bora lançar o grauzão, rapaziada Pra comida chegar lá Como? Daquele jeito, filho Aí você toma, ó Ó, bora, rapaz Daquele jeitão, ó Entregar a comida pra eles Toda balançada, filho Esqueça, ó Bora lançar outra Chama Aí você toma Até passei, rapaziada De tão empolgado que eu tô, mano Então vamos finalizar aqui a entrega Tá ligado? Jogo da hora demais, mano Então eu vou tá Terminando aqui, né, mano Acho que eu já até terminei já Já até terminou, né, rapaziada Terminar meu expediente aqui de hoje, né Bora terminar então Suave Tranquilo Aí, rapaziada Ó, tem como a gente tá abastecendo também, né, mano Bora ver se tem como abastecer a moto Com certeza, acho que deve ter Vamos ver o que que é isso aqui, rapaziada Que eu fiquei curioso, mano Aqui, ó Sedex, ó Tem como a gente trabalha no sedex também, mano Olha Cê é louco, rapaziada Daquele jeitão, ó Cê tá doido, filho Acho que tem como, né, mano Ou mais pra frente nas atualizações, né Acho que é até um spoiler ali Vamos que vamos Bora ver se a gente consegue abastecer Então é isso aí, rapaziada Ó, vou abastecer a motoca aqui, ó A gente fez muita entrega já hoje, né Suave Bora descer da motoca aqui E ver como que a gente vai abastecer Aqui no poço, né, rapaziada Será que é onde que a gente abastece, hein, mano Será que tem como? Bora montar na motoca aqui pra ver, rapaziada Bora ver Não vai Vamos ver Opa Eu acho que ainda não tem como a gente abastecer, família Tá ligado? Eu acho que ainda não tem como abastecer Acho que tem aqui, ó Não, não Não tem como não, família Então é isso aí, rapaziada O jogo é esse, mano Com favela brasileiro, tá ligado? Eu tô indo nessa, fechou, família? Um forte abraço O download dele tá aqui abaixo Quero ver todos vocês baixando Então é isso, mano Fechou? Então vamos finalizar essa gameplayzinha aqui Com chave de ouro E é isso, rapaziada Novo jogo brasileiro aí Para celular Android Fechou o download aí, mano? Você é louco Os botões aí Muito top O HUD Gostei demais, mano E é isso Tamo junto E é nóis E valeu E é isso aí